E a Prefeitura de Prudente começou a usar câmeras de monitoramento em áreas críticas da cidade, onde há despejo irregular de lixo e também entulho. A medida já trouxe resultados positivos, principalmente no que diz respeito ao combate à dengue. Vigilância reforçada com o uso de câmeras. Este é o novo recurso adotado em Prudente para coibir o descarte legal de lixo e outros materiais. E inicialmente, segundo a Prudenco, são cinco pontos na cidade. Um na zona norte, outros dois na zona oeste e mais dois na zona leste. Lugares escolhidos pelo volume de sujeira que servem como enormes criadouros para o mosquito Aedes aegypti. Em primeiro momento está sendo analisado. Num segundo momento, essas imagens serão passadas para a Prefeitura Municipal para que ela possa atuar. E dependendo também da situação, entregue também à Polícia Ambiental. Porque o descarte irregular de lixo é crime. No bairro Vatal Ichibachi, região norte, há móveis, garrafas, plásticos e vários outros objetos que foram deixados como evidência da irresponsabilidade. Um agravante diante dos mais de 3 mil casos e quatro mortes pela dengue. Nas fiscalizações feitas até agora, a Prudenco informou que o uso das câmeras de monitoramento já contribuiu para a redução do descarte irregular do lixo. Mas só o recurso da tecnologia não basta. Ainda nos pontos, a companhia empenha máquinas constantemente para a retirada do entulho que fica acumulado. Trabalho que não para, assim como os mutirões pela cidade, que já recolheram grandes quantidades de lixo. Por isso, os esforços conjuntos são fundamentais no combate ao mosquito transmissor da doença. De janeiro até agora, nós recolhemos mais de 600 toneladas de lixo. Ou seja, catatreco foi recolhido. Agora veja bem, o poder público precisa fazer a parte dele. E a Prudenco e a Prefeitura Municipal e as demais secretarias, como a Secretaria da Saúde, tem procurado fazer. Agora, é preciso que se dê as mãos através da população, porque a população também precisa ajudar. Exatamente, não precisaria chegar a esse ponto de ter que colocar câmeras para vigiar pessoas que não têm educação. Isso é o mínimo que a gente pode falar. Tchau, tchau.